O Palácio do Planalto, agora, terei pessoas que lutaram pela democracia. Minuto, tem a palavra a Vossa Excelência. Senhor Presidente, o pessoal orienta não. Eu tive uma convivência desta forma. Que haja ênfase na defesa. Abaixa a ditadura para Temer. É impossível, Senhor Presidente. Vamos votar. Beber votar sim, Senhor Presidente. Vamos manter a palavra. Tem uma oradora na tribuna, por favor. Senhor Presidente, o que eu gostaria de pedir a Vossa Excelência... Vossa Excelência não é responsável pelos maltratos aqui, pelas palavras que não deveriam ter sido citadas em relação a nós. Não somos bandidos e nem apoiamos bandidos. E temos muita vergonha na cara. muito mais do que alguns que vêm a essa tribuna e são cara de pau. Agora, gostaria de pedir a Vossa Excelência, na medida em que se acirra esta confusão lá fora. Eu vou encerrar a votação. Presidente, 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 estou escrito aqui, Presidente. Ei, Presidente. Senhor Presidente, PMB. Deputada Benedita, eu vou encerrar a votação em um minuto. Presidente, eu quero fazer a Vossa Excelência. Que Vossa Excelência fale com o Presidente da República, Michel Temer, com o Governador do Estado do... O DF, sabe por que, Senhor Presidente, não vai acabar bem? Porque a polícia está indo até os ônibus, que eles já estão dentro dos ônibus. Por favor, Senhor Presidente. Senhor Presidente.